Olá amiguinhos, obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, clica no joinha e ative o sininho para nos acompanhar. Você também pode compartilhar nossos vídeos com seus amigos e assista esse vídeo até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá amiguinhos, obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, like e ative a campanha para ver nossos novos vídeos e assista esse vídeo até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.